A primeira coisa que passa na minha cabeça quando a gente pensa em menstruação é a questão da desigualdade. A primeira palavra é incomodidade. A primeira coisa que passa na minha cabeça é uma acção normal do corpo que deveria tomar um tipo mais natural. Tem muitas mulheres que não têm dinheiro que nem chegam para comer. Eu acho que o governo tem a obrigação de subsidiar, visto que é uma questão de desigualdade. saúde pública, né? Sim, é um monte bastante grande, se eu penso em um monte anual. E agora há uma nova onda do uso do copinho, né? Do coletor menstrual, que seria melhor para o meio ambiente. Sim. E quero provar, porque he escutado muitas críticas de la copa menstrual, que é de plástico, e se tem que hervir, cada que ela usa, se lava, se hierve, se esteriliza. Obviamente, o que temos que registrar nas mulheres, é o deseo. A veces, no primeiro dia de menstruación, te duelen os ovarios, te sentís pésimo, que tens ganas de... Pero... Houve etapas em minha vida onde a mí me gostava muito ter sexo quando estava menstruando. A mim não incomoda, salvo os dias que... que eu me sinto mais desconfortável, com cólica, mas... não tenho problemas em fazer sexo menstrual. Nunca cheguei a praticá-lo dessa maneira, mas sinto que, em parte, é como um lubricante, se te pones a pensar. Se tiver uma boa higiene, depois de praticar sexo, assim, no período, eu acho que não tem problema. E com o tema da menstruação, é basicamente o mesmo. Te vem, e aí é quando te cai a realidade, que ainda não estás sendo o que te sentís ser, e é como um golpe a realidade, que, basicamente, tem a menstruação.